Música Estamos de volta com o Hiper Show mostrando hoje o show do cantor e compositor Geraldo Azevedo. Em seu trabalho é possível encontrar lado a lado líricas canções de amor em números caribenhos cheios de swing. O sabor urbano de suas composições se mistura a ritmos regionais cantando o sertão e outros ícones da cultura nordestina. Olha só. Música Música Se você vier pro que der e vier comigo. Música Eu lhe prometo o sol Se hoje o sol sair Ou a chuva Música Se a chuva cair E se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Música Esse tanto Esse canto Esse canto de amor Oh, oh, oh Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Comigo Oh, oh, oh Quero ver só vocês agora E você é E você é E você é Pro que deve é Comigo Eu lhe prometo Na beira do mar Num pedaço De BH Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto, esse canto Esse tão grande amor Se você quiser Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo 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 Ele dá vida que amou Brincadeira Eles chamaram De qualquer maneira De qualquer maneira De amor Vale a pena 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 Eles partiram Eles partiram Por outros assuntos Mas no meu canto Estarão sempre juntos Muito, muito, muito Qualquer maneira De qualquer maneira Vale o canto Qualquer maneira Me vale cantar Eles se amam De qualquer maneira Vera Eles se amam É pra vida inteira Vera Qualquer maneira De amor Vale aquela Qualquer maneira De amor Vale a pena Qualquer maneira De amor Vale a pena Qualquer maneira De amor Vale a pena É pra vida inteira Brincadeira Eles se amaram De qualquer maneira Vera Qualquer maneira De amor Vale a pena Qualquer maneira De amor Vale a pena Pena que pena Que coisa bonita Diga qual a palavra Que nunca foi dita Diga Qualquer maneira De amor Vale a pena Qualquer maneira De amor Vale a pena Qualquer maneira De amor Vale aquela Qualquer maneira De amor Valerá Eles partiram por outros assuntos Mas no meu canto estarão sempre juntos Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale encantar Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam é pra vida inteira, Vera Qualquer maneira de amor me encanta Qualquer maneira me vale encantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá E qualquer maneira que eu canto esse canto Qualquer maneira me vale encantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Obrigado. E se hoje não fosse essa estrada Se a noite não tivesse tanto atalho E o amanhã não fosse tão distante Solidão seria nada pra você Se ao menos o meu amor estivesse aqui E eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria em minha cama outra vez Meu reflexo não consigo ver na água Nem fazer canções sem nenhuma dor Nem ouvi o eco dos meus passos Nem lembra meu nome quando alguém chamou Se ao menos o meu amor estivesse aqui E eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria em minha cama outra vez A beleza no rio do meu canto A beleza em tudo que há do céu Porém nada com certeza é mais bonito Quando lembro dos olhos do meu bem Se ao menos o meu amor estivesse aqui E eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria em minha cama outra vez Mas se ao menos o meu amor estivesse aqui Mas se ao menos o meu amor estivesse aqui E eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria em minha cama Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez O programa de hoje vai chegando ao final Eu fico por aqui Mas te deixo mais um pouco Com a voz e o violão de Geraldo Azevedo E Peixão volta no próximo domingo Agora em novo horário Às cinco e meia da tarde Um grande beijo pra você E até lá Tchau Moça bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatino É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Se peixe o assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatino É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Dos seus braços de mulher Mel Eu quero mel Quero mel de toda flor Da rosa, rosa Rosa amarela encarnada Branca como cravo Lírio, jasmin Eu quero mel pra mim Mel Eu quero mel Oi Eu quero mel de toda flor A margarida sempre viva, viva Gira, gira, girassol Sentindo o mel pode pintar perigo É E logo aqui no meu quintal Cuidado, pode pintar formiga, viu Mel Eu quero mel Quero mel Quero mel de toda flor Colorido Sabor Do mel de toda flor Antes que um passarinho Aventureiro Que beija um beijo doce Sabor Sabor colorido Mel Eu quero mel É Quero mel de toda flor Da açucena, violeta, flor de lis Flor de lota, flor de cactos Flor do pé de buritinho Dália Papola Cris a tempo Sonho, bandeiro, sereno Flor de mandácaro Flor de marmeleiro Flor de catingueira Flor de laranjeira Flor de jatobá Dazim, burano Daraú Nas pés de cana Chique, chique Mas da cana Cana do cadávia Vem me dar o mel Que eu quero me lambuzar Mel Vem Marme Marme Marme